Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast, então, confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que tá no link na descrição desse vídeo aqui. Rapaziada, a gente quando é adolescente, a gente se apaixona, a gente acha que o amor da nossa vida é aquilo tudo e não sabe as pedras que vêm, né? Ó, pode ter certeza, você com 18, 17 anos, você casar, vai chegar nos 20, 22 anos, você vai querer comer, gente. Eu tava com 20 anos, eu vi meus amigos da faculdade tudo transando, meu irmão transando, eu tipo, mano... O teu irmão que é muito engraçado, que é o Rolício, ele é muito engraçado. Meu irmão é eu versão branca inchada, a qualquer momento ele vai explodir, ele é tão gordo. Ele é muito engraçado, nos stories eu acompanho o Rolício, um abraço pra ele. Aí, Rolício, tamo junto, cara. É muito engraçado, o Lorde comendo aí, né, cara? É bizarra, olha a situação que eu fico com os convidados. Mas aí que tá, que da hora, é isso que eu gosto, eu gosto de realidade no bagulho. É a pura realidade, você tinha lá sua vida lamentável e aí você tava, o casamento e parece que sua mulher, sua ex-mulher, claro, você chegou a ser casado no papel ou morou junto? Ah, eu morei junto, cara. Aí já era casado, né? É, vamos dizer assim, é. Aí ela, ah, se você continuar youtuber, ou você, ou youtube. Aí o que que você fez? Youtube, tchau, velho. Já tava infeliz na mulher me colocando na parede, ou eu, youtube, eu falei, vixi, falou. E me fala uma coisa, quando a gente casa, a primeira coisa que acontece é parar de chumbolinar com a sua mulher. Só que com 18 anos, eu imagino que você tinha uma, uma grande libido. Sim. Você também tinha parado de chumbolinar? Parei, parei. Com 18? Com 18. Para também, eu achei que era coisa de, quem tinha mais de 30? Não, ó, o, cara, depende, tipo hoje, hoje eu tô casado há 3 anos, aí eu fiquei uma temporada sem dar uma galada, hoje é todo dia. Por quê? Porque eu tô fazendo academia e aí, quando você, você faz academia, você fica com libido, você fica com gás a mais, então você volta a florar essa, essa energia sexual. Mas na época, eu com 18 anos, casado, eu lembro, eu fiquei um mês sem transar, eu falei, o que que eu tô fazendo na minha vida? Com 18, né? Com 18 anos, um mês. Aí, ela viu essa parada de Youtube e falou, mano, isso aí é uma bobagem. Ciúmes, né? Isso aí é uma bobagem. Eu falei, cara, essa parada pode dar muito certo, velho, vamos com a mina. Ah, isso aí não quero. E não deu, né? Você tá aqui à toa. Então, aí, tipo assim, a minha resposta pra ela foi tipo isso. Mano, então tá, vou embora, vou... Aí eu fui pra Belém. Sim, mas não foi tão simples assim, você deve ter razoavelmente sofrido também, né? Sempre tem umas merreca no meio, né? Foi, foi, foi dolorido. Foi complicado, porque terminar um relacionamento, eu sei que, óbvio, que o Youtube era um canhão de divulgação, você viu que você podia crescer lá, mas um relacionamento também pesa, aí deve ter tido aquele, talvez, quase revival, né? De, ah, volta, que eu me arrependo, não tem... Não, mas foi uma parada muito da hora, porque tipo assim... Você tava longe, né? É, eu fui... É muito ruim quando você sai da casa dos seus pais, batendo no peito que vai dar certo, que vai conseguir vencer na vida, aí eu fui lá casar, trouxão. Aí eu voltei com o rabo entre as pernas pros meus pais, aí meu pai me aceitou de novo. E aí depois eu fiquei dois anos em Belém, aí os vídeos começaram a bombar e eu vim pra São Paulo. Aí foi que deu certo. Aí ela me caçou, depois. E você não acha que atrapalhar mulher atrapalha a vida do Youtuber? Atrapalha. Atrapalha se você... Depende do conteúdo que você faz. Hoje em dia o meu conteúdo é bem casal, é bem isso. Então pra mim me ajudou. No caso a minha mulher que é a Júlia, a gente tá numa sintonia monstra no Youtube. Mas por exemplo, você vai gravar com um cara, a mulher... Ih, você tá indo comer gente, não sei o que. Você tá indo gravar com o Júlia. É, eu tenho a vantagem que a Júlia entende. Tipo, eu vim pra cá, se fosse uma mulher normal, ela ia falar, ele vai dar um miguezinho, vai fazer alguma coisa. Mas tipo, a gente tá numa sintonia tão legal que eu acho que ela nem deve tá pensando nisso. Sabe que eu vim pra cá pra trabalhar, pra divulgar também, pra pô... Entendeu? Isso é trabalho. Ela entende que isso aqui é trabalho. Talvez uma mulher de fora não entende que isso aqui é um trabalho. Tchau.